Eu ia falar alto, devagar e bem articulado. Tudo bem. Oi, Sérgio, tá terminando. Oi! Oi! Tudo bem? Tudo? Gente, estamos aqui com uma convidada de honra! Essa é uma nova série aqui do canal, a série hashtag Amiga da Noiva. Amiga da Noiva sou eu e a noiva é a Júlia! Mostra aquele efeito, né? Ah, tá bom. Esse primeiro vídeo a gente vai apresentar quem é a Júlia, quem é o noivo dela, um breve histórico da história de amor, quanto nós nos conhecemos e o que vão ser os próximos vídeos dessa série. A Júlia também tá escrevendo lá pro blog da Reversa que é a empresa de fotografia dela e do noivo dela. Eu vou deixar aqui e no box de informação. E agora ainda ela vai se apresentar e contar um pouquinho pra vocês. Eu sou a Júlia, eu sou a mais nova noiva amiga da Mari. E a gente vai trazer esse quadro com um pouquinho de tudo que vai acontecer no meu casamento. Que vai ser, na verdade, até a chegada no altar, né? Que vão ser esses 11 meses que eu vou me preparar pra meu casamento. Então, decoração, conselhos, DIYs, muita coisa que a gente vai fazer por aqui. Pra vocês ficarem por dentro de tudo que vai acontecer. E também pra eu conseguir registrar de uma forma bem diferente, bem emelinda a vida, assim, né? A gente é muito fofinha, a gente é uma coisa que eu me identifico bastante, que é a nossa amizade de esposa. Então, pra começar, a minha noiva se chama Sam Derson. A gente tem a reversa faz um ano e a gente resolveu casar faz seis vezes. A gente já namorou faz cinco anos e a gente se conheceu no Orkut. O que é o Orkut, Júlia? Era antes do Face. Era tipo o Face, só que mais braguinha, mas era legal. Era legal. Tinha o Budpuck e o Budpuck. Ai, aqueles bonequinhos. Ai, eu adorava também. Daí a gente se conheceu no Orkut em 2011. Foi numa fase bem difícil da minha vida, que eu tava passando por um momento bem triste, que meu avô tinha falecido e eu tava bem mal. Então, mais ou menos umas três semanas depois que meu avô faleceu, eu conheci o Sam. Então, foi uma forma de que eu consegui de superar isso e também ter uma pessoa que me ajudasse, mesmo sem saber do que eu tava passando, porque eu não era assim de contar muitas coisas da minha vida em traços pessoal pra ele, porque a gente era muito amiga, então a gente falava coisas engraçadas só. Tipo, a gente não tinha essa coisa de me abrir e falar, ou tipo, ai, não é igual a amiga que a gente se abre todo ano e fala que aconteceu isso e aquilo. Com o Sane é diferente, sim. A gente conversava coisas mais engraçadas, coisas bem aleatórias. E acabou que a gente teve uma amizade muito forte por um ano, assim. E depois dessa amizade totalmente virtual, a gente nunca se conheceu pessoalmente, a gente se conheceu e desde então a gente tá indo morando desde 2011 até agora. E, finalmente, no dia 11 de junho de 2017, nós vamos nos casar. Como a gente é fotógrafo de casamento, a gente já passou por várias experiências de encasamentos. Eu sempre acabo chorando quando o meu vai entrar, quando tem os votos, eu acho muito lindo, assim. E depois de ver tantos casamentos e registrar tantos casais apaixonados, chegou a nossa vez, né, de ir até o altar e casar. Então, pra mim, assim, é uma coisa muito diferente, porque eu já vi várias pessoas passando por isso, e hoje quem tá passando sou eu. Realmente, chegou a minha prevenção! Eu vejo tantas noivinhas falando, assim, que tão ansiosas, que tão assim, e de um certo modo eu também entendia, mas eu entendia. E hoje eu 100% entendo vocês, amigas. Eu sei o quanto que é desesperador, que tu fica... Meu Deus, não vou dar conta de fazer tudo. Isso, que eu tô quase um ano na frente, não organizando. Desde que eu devia ter meses, então é muita loucura, assim. E eu consegui trazer isso pro canal da Mari, é muito legal, porque é uma forma também de ajudar vocês que vão casar, ou que estão nessa trajetória, ou que pensam em casar, ou que vão marcar o namorado nesse post pra ele casar com vocês logo. É bem legal, porque quando eu casei, né, eu não tinha o canal aqui no YouTube, mas eu me preparei também dessa forma, né, eu deixei... Tem alguns vídeos aqui que eu vou deixar até linkado de como eu conheci o William, da importância que foi a agenda da noiva e do chá de panela. Foi uma experiência diferente do que vai ser da Júlia, até porque é um novo tempo e é uma proposta bem diferente, e que eu me apaixonei muito. Achei, assim, as coisas muito lindas. E, claro, por ser minha amiga, com certeza eu quero ajudar ela e participar desse momento, então nada melhor do que a gente registrar tudo aqui, as coisas que a gente vai fazer até a chegada desse grande dia. E, assim, gente, além de a Mari ser amiga da noiva, ela também é... A madrinha da noiva! Assim, eu conheci a Mari em 2014. Isso. Na Libes, que a gente trabalhava junto. E foi muito engraçado, porque quando eu entrei na empresa, eu falava assim, meu, essa é minha, ela nunca foi ser minha amiga, porque ela é muito... É que de manhã a Mari não fala com as pessoas, ela é muito fofinha, assim, mas de manhã ela ficava assim, ó... Muito sério, né, falei, meu... Até acordar, né, gente? É, lá pelas 10, ela ficava de boa. Agora eu também não acordo, como tem Snapchat, agora eu acordo com você. Eu vejo, boto uma música, ela... Alô, bom dia! Mas, naquela época, eu ficava com medo da Mari de manhã. É isso, a gente começou a conversar, começamos a descobrir que a gente tinha muitos Disney em comum. A Júlia foi a primeira pessoa que fotografou os meus looks do Jan para o vlog. Meu, gente, olha só, eu sou o marco nesse vlog, eu sou o marco. E era muito engraçado, assim, que a gente se identificou bastante, em muito pouco tempo, né, porque a gente, meu, eu trabalhei lá por alguns meses só, porque depois disso eu comecei a trabalhar na Reverse, que hoje é a nossa empresa. Então, pra mim, foi uma fase, foi uma amizade muito louca, assim, porque foi muito pouco tempo, mas foi muito intensa, assim, foi bem legal. Não esqueçam de acompanhar o próximo vídeo, que logo, logo vai sair. E também de ir lá curtir as redes sociais da Reverse, pra vocês conhecerem o trabalho também, que a Júlia vai estar escrevendo de dicas por lá também. E se você gostou do vídeo, dá um like aqui, me segue nas redes sociais e se inscreve aqui no canal. Beijo, beijo, beijo. Tchau, 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 tchau!